Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus mais uma vez e hoje voltando a falar um pouquinho de matemática no tabuleiro. Fazia tempo que eu não fazia esses videozinhos sobre matemática e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes lembra pessoal, se inscreve no canal aí, acompanha nossas redes sociais, Facebook, Insta também o nosso podcast que agora está semanal com uma regularidade bem bacana confere lá, pode ser pelo Spotify e pelo iTunes também para nos acompanhar. E hoje a gente vai falar do Age of War, joguinho que eu já falei das regras então vou deixar o link aí para quem quiser ver as regras do jogo e entender melhor e a gente vai conversar um pouquinho sobre a probabilidade, né? O Age of War saiu no Brasil agora precisamente esse ano, é um jogo do Kinesia quem conhece os jogos do Kinesia sabe que ele usa bastante matemática e isso particularmente me agrada bastante. Então a gente vai usar aí um pouquinho desse estudo, ver qual é que é a probabilidade em alguns casos que eu vou discutir com vocês ali para vocês verem como é que funciona conforme vão sendo eliminados os dados, né? Isso aí está na regra do jogo, certo? Espero que gostem, pessoal. Acompanhe aí, nos segue e também dá uma olhada nos outros vídeos e também na regra do Age of War. Valeu, vamos lá! Muito bem, pessoal. Eu vou fazer uma análise aqui de algumas, de umas duas probabilidades do jogo do Age of War, né? Que ele entra bastante matemática aqui no jogar dele Então, muitas vezes acontece nas cartas que você tem que tirar assim, ó, dois símbolos, né? A probabilidade de quando os dois símbolos são iguais e os dois são diferentes é muito parecida, tá? Não chega a ser igual Mas o que que acontece? Eu vou pegar de exemplo, então, o seguinte, ó Por exemplo, tirar dois da M.O.s, que é essa carta aqui, ó Numa das linhas ali, você precisa tirar dois da M.O.s ao mesmo tempo Obviamente, no início, você tem sete dados, né? E você vai rolar, ó, aqui, ó Aconteceu bem fácil aqui, né? Consegui quatro da M.O.s nessa rodada Então, o que que eu vou fazer? Vamos simular qual é a probabilidade De acontecer isso com sete dados Depois com seis dados Depois com cinco Com quatro Com treze Lá no fim, quando tiver só dois dados Qual é a chance de sair dois da M.O.s? Pra vocês irem comparando como é que vai andando essa probabilidade durante as rodadas, né? Que a gente vai gastando dados Lembrando, tá? Que isso aí vai ser modificado Então, a gente vai pensar sempre dois da M.O.s Eu vou usar um conceito que eu vou explicar ali melhor Mas eu já usei em outros vídeos, que é o seguinte O que que poderia acontecer na primeira rodada, né? Poderia cair dois, três, quatro, cinco, seis Ou sete da M.O.s? me serviria Porque eu preciso só de dois Então, eu vou usar o conceito seguinte Eu vou calcular qual é a chance de cair só um E qual é a chance de cair nenhum E vou subtrair isso do total, né? Que é a chance de não correr o evento, tá? Pra isso Então, vamos lá Vamos discutir primeiro esse primeiro exemplo ali No mais na tela agora Muito bem, pessoal Então, vamos falar de probabilidade Aqui, né? Usando, então, o Age of War Tá? Então, o que a gente vai chamar aqui de nosso evento A Só pra gente poder saber bem o que a gente tá falando cada vez É esse primeiro caso Que é a probabilidade de sair pelo menos dois da M.O.s Isso a gente vai chamar de evento A Tá? Outro conceito que eu vou usar É esse conceito aqui Mas antes deixa eu lembrar o que que é probabilidade Quem... Eu não vou falar tanto nesse vídeo Os conceitos que eu já discuti em outros vídeos Então, quem não viu Dá uma volta lá nos vídeos Pra entender o que eu tô falando Mas Probabilidade é basicamente assim É casos favoráveis Dividido por Todos os casos possíveis Então, por exemplo Ao jogar um dado Qual é a chance de sair dois? Bom É uma em seis Porque o meu caso favorável É só sair o dois Então é uma possibilidade E Num total de seis Outro conceito que eu vou usar Que eu também já falei em outro vídeo E eu vou explicar um pouquinho aqui É esse conceito aqui Da probabilidade de não ocorrer o evento A O que que tá dizendo aqui? Que a probabilidade de ocorrer o evento A É igual a um Menos a probabilidade de ele não ocorrer O que que é isso? É o seguinte A probabilidade de ocorrer um evento Mais a probabilidade de ele não ocorrer É sempre 100% Que é o um ali naquele caso Como assim? Por exemplo A chance de sair dois Quando a gente rola um dado É uma em seis Qual é a chance de não sair dois? Bom, aí são os outros cinco possibilidades São cinco em seis Um em seis Mais cinco em seis Dá um Que é o 100% Então a gente vai usar esse conceito Por que que a gente vai usar o conceito? Porque olha só o que que é esse problema Eu tenho que calcular a probabilidade de sair Dois Três Quatro Até sete da M1 O que que é mais fácil então Eu fazer nesse caso Pra não ter tantos casos a estudar A gente vai fazer isso aqui A gente vai estudar esses dois casos Que é Os casos que não são favoráveis Que é Sair apenas um da M.O. Nos dados Ou Não sair da M.O. É as únicas duas coisas Que não podem acontecer pra mim Nesse Nesse problema Então é isso aqui que eu vou estudar Então Vamos lá ver O primeiro deles Então Primeira coisa que a gente tem que definir É o espaço amostral O que que é o espaço amostral? É o espaço A quantidade De todas as possibilidades possíveis Bom Eu tenho sete dados Cada dado tem seis faces Então pra cada dado Eu tenho seis possibilidades Ou seja Meu espaço universal Vai ser seis Vezes seis Vezes seis Sete vezes isso aqui Que é seis Na sete Então esse aqui é o espaço amostral inicial Bom Agora vamos ver primeiro Vamos chamar de evento B Que é Sair apenas um da M.O. Tá Então vamos ver Qual é a quantidade De Possibilidades Nesse caso aí De sair apenas um da M.O. Como é que a gente pode fazer Pra pensar isso? Vamos fazer o seguinte Vamos pensar inicialmente assim Vamos pensar que o primeiro dado É o que saiu da M.O. Então Quantas possibilidades eu tenho Primeiro dado? Só uma Saiu da M.O. O que tem que acontecer Nos outros seis dados? Qualquer coisa Menos da M.O. Ou seja Eu tenho cinco possibilidades Pro primeiro Pro segundo E assim até esse sexto dado aqui Totalizando sete Com esse primeiro Então eu tenho tudo isso Só que tem um detalhe Quem me disse Que tem que ser no primeiro? Por que não pode ser no segundo Da M.O. E aqui ser cinco possibilidades? Ou no terceiro Ou no quarto Ou até o sétimo Então por isso Isso aqui é uma possibilidade Mas isso aqui pode variar De sete maneiras diferentes Então a gente vai o que? Multiplicar por sete Então aqui é o total De casos favoráveis Para sair apenas um da M.O. Lembrando que não é o que a gente quer Isso aqui é cinco na seis Vezes sete Então agora A gente já tem espaço A mostrar o caso favorável E a gente pode calcular Essa probabilidade Que é a probabilidade De ocorrer o evento B Que é cinco na seis Vezes sete Dividido por seis na sete Que é aproximadamente Vai ter sempre um arredondamento Aqui tá pessoal 0,3907 Que é 39,07% Então é um dos casos Que a gente não quer que aconteça Já deu quase 40% Vamos ver o segundo caso agora Que o segundo caso É não sair da M.O. Não sair da M.O. Não pode sair nenhum da M.O. Então qual é a possibilidade Para cada dado? Bom, nós temos cinco possibilidades Para cada dado Então o número de casos favoráveis Para esse evento Que a gente vai chamar de C É cinco vezes cinco Ou seja, cinco na sete Cada dado tem cinco possibilidades Só não pode ser da M.O. O espaço amostral é o mesmo Então eu posso calcular Essa probabilidade Que é cinco na sete Sobre seis na sete Que é a mesma coisa Que cinco sextos Elevado na sétima Isso aproximadamente dá 0,2791 Que é 27,91% Muito bem Então eu já tenho As duas probabilidades Que não me interessam Então eu posso somá-las A probabilidade de ocorrer B Mais a de ocorrer C Como tem uma aproximação aqui Eu botei o valor aproximado De somando as duas 66,98% Então só que tem um detalhe Isso aqui é o que eu não quero Que ocorra Eu quero saber Qual é a probabilidade de A E isso aqui que eu calculei Que a soma dessas duas É a probabilidade De não ocorrer A Como é que a gente vai calcular Então a probabilidade De ocorrer A A probabilidade de ocorrer O evento A Bom eu vou pegar Que essa probabilidade De ocorrer o evento A É 1 menos A probabilidade De ele não ocorrer Ou seja É 1 menos 0,6698 Que é o valor Que estava na tela anterior Que vai dar 0,3302 Ou seja 33,02% Essa é a probabilidade De o que? De no primeiro momento A gente ter o que? Pelo menos 2 da M1 Ou seja Quase 1 terço Que é uma probabilidade Bacaninha Para a primeira rolagem Mas como eu falei Vamos estudar o seguinte Usando a regra Vamos dizer que não saiu Aí eu vou tentar de novo Porque eu sou insistente Aí eu vou tirar um dado Como é que vai ficar isso agora? Então se eu tiver 6 dados Bom Começa que muda o espaço amostral Porque agora eu tenho só 6 dados Então vai ser 6 na 6 Não 6 na 7 Como o anterior Número de casos favoráveis Para esse cara A gente vai fazer o mesmo raciocínio Vamos supor que é no primeiro Aqui que saiu da M1 Nos outros Pode sair qualquer coisa Menos da M1 Nos outros 5 Só que não precisa ser no primeiro Pode ser no segundo Pode ser no terceiro Pode ser no quarto Pode ser no quinto Ou pode ser no sexto Por isso eu vou multiplicar por 6 E aí eu tenho que é 5 na 5 vezes 6 Casos favoráveis E o C O C eu tenho 5 em todos os 6 dados Que dá 5 na 6 Então eu já posso calcular essas probabilidades Já posso somar elas Vou fazer tudo de uma vez só Para ficar um pouquinho mais rápido Para a gente não perder tanto tempo Com essas contas Então a probabilidade de B Mais probabilidade de ocorrer C Nesse caso agora Sendo que eu estou com espaço amostral diferente Casos favoráveis do primeiro Que está aqui Sobre espaço amostral Casos favoráveis do segundo Por espaço amostral Isso aí dá 73,68 Aumentou Era 68 Agora até esqueci qual era o número lá Mas Aqui 73 Não Era um pouco menos Então Repara aqui que Funcionou também Aumentou um pouco essa probabilidade Agora aqui Então a gente tem o seguinte A gente vai calcular a probabilidade de ocorrer A É 1 menos aquele valor Que vai dar 26,32 Repara que diminuiu Certo? Muito bem Vamos adiante E se forem 5 dados? Tiramos mais um dado Repara que o espaço amostral diminuiu Agora para 6 na 5 Porque são 5 dados As possibilidades aqui de novo Vamos supor que é no primeiro Aí os outros todos são 5 Porque só não pode sair da MO nos outros Isso aqui é para ocorrer só um da MO Só que quem disse quem é no primeiro Pode ser em qualquer um dos 5 Então a gente multiplica por 5 Que nesse caso é 5 na 4 vezes 5 Poderia ter botado direto 5 na 5 E de não sair da MO Bom É todo mundo 5 possibilidades Só não pode ser da MO Que é 5 na 5 Ah, deu igual Coincidência Não tem nenhuma explicação É só por causa do caso mesmo É um caso bem específico Somando essas probabilidades Caso favorável do primeiro Sobre espaço amostral Caso favorável do segundo Sobre espaço amostral Que são iguais nesse caso Deu praticamente 80% Repara, aumentou de novo O que vai acontecer com a probabilidade De ocorrer o A Vai diminuir 1 menos aquele valor Que vai dar 19,62 E vamos adiante Vamos tirar mais um dado agora Se forem 4 dados O que acontece? O espaço amostral muda Porque agora nós temos só 4 dados Então é 6, V6, V6, V6 Dá 6 na 4 Repara aqui de novo A gente vai supor Só um da MO Vamos supor que é no primeiro Então o segundo, terceiro e quarto Tem 5 possibilidades Tá, mas não pode ser no segundo? Pode Não pode ser no terceiro? Pode Não pode ser no quarto? Pode Então a gente tem 4 possibilidades Multiplica por 4 5 na 3 vezes 4 Tá, e o outro O caso de não ser nenhum da MO Todos os dados Tem 5 possibilidades Que vai dar 5 na 4 E aí já podemos calcular A soma dessas probabilidades Que vai dar o que? 5 na 3 vezes 4 Sobre 6 na 4 Que são casos favoráveis Por espaço amostral E aqui é 5 na 4 Sobre o espaço amostral Isso aí dá 86,8% E aí podemos calcular A probabilidade de A Que é 1 menos aquele valor Que vai dar 13,2% Aproximadamente Repara, esse aumenta Esse diminui A soma sempre 100% Vamos agora para 3 dados Se forem 3 dados O que que acontece? 6 vezes 6 vezes 6 Que dá 6 na 3 É o nosso novo espaço amostral Aqui de novo Ah, vamos supor Que o da MO saiu A gente quer só um da MO Saiu nesse primeiro Então os outros dois Tem que ser 5 Tá, mas pode ser no segundo E pode ser no terceiro, Eduardo Isso aí Multiplica por 3 E aí fica 5 ao quadrado Vezes 3 Casos favoráveis E o outro é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 Porque eu não quero que saia da MO Então pode ser qualquer coisa Menos da MO nos dados E aí dá 5 na 3 Calculando essas somas Casos favoráveis Por espaço amostral Casos favoráveis Por espaço amostral 92,59% aproximadamente Então eu vou fazer o que? 1 menos esse valor Para achar a probabilidade de A Que dá 7,41% E agora Vamos fazer só para 2 dados Para 2 dados A gente até poderia usar outro raciocínio Mas eu vou usar ele ali na frente Então eu vou usar a mesma ideia Para não mudar a ideia do raciocínio aqui Se forem 2 dados Espaço amostral 6 vezes 6 Que é 6 ao quadrado E aí eu vou fazer Número de elementos de B É 1 vezes 5 Só que pode ser tanto no primeiro O ADMO como no segundo Multiplica por 2 É 5 vezes 2 Que é 10 Poderia ter botado 10 aqui E o outro fica simplesmente 5 vezes 5 Que é 5 ao quadrado Ou 25 E aí calculando as probabilidades 10 sobre 36 25 sobre 36 Somando 97,92 aproximadamente Fazendo 1 menos isso 2,78% Pessoal, nesse caso A gente vai falar ali na frente Mas basicamente é 1 sobre 36 Porque eu só tenho uma possibilidade Que é o que? É sair da MO no primeiro E no segundo dado E o total de possibilidades É 36 Guarda esse número Que ele vai aparecer de novo Então só para a gente comparar As probabilidades com os dados 7 dados 6 Repara que começou em 33 E acabou em 2,78% Então é legal Que realmente Vai dificultando cada vez mais Vai diminuindo os dados A coisa fica bem mais difícil Então beleza Vamos voltar ali para a mesa Que eu vou discutir O próximo problema Que a gente vai fazer aí Muito bem pessoal O da MO funciona assim Uma coisa que pode ver Que seriam as espadas A gente poderia discutir As espadas No mesmo exemplo Lembra-se? Mas a espada seria Um pouco mais complicada De dividir em casos Porque o que acontece? Por exemplo 3 espadas Ah, então eu teria que ver Se caísse só um dado 3 Aí depois 2 Vários dados 3 1 Isso aí não seria tão difícil Mas por exemplo Pode acontecer de sair 3 dados 1 Aí eu teria que dividir Em todos os casos Que são 3 dados 1 Poderia sair Um dado 2 E um dado 1 Poderia sair Dado 2 E dado 2 Dado 2 E dado 3 Então tem várias possibilidades Ficou mais complicadinho De De calcular Vamos fazer o seguinte Vamos fazer dois exemplos Sobrando só dois dados Para vocês verem como muda Qual a probabilidade De eu lançando dois dados Eu tirar Vamos pegar Quais exemplos? Vamos pegar esse exemplo aqui De 3 Ou 6 Tá? Qual a possibilidade De lançando dois dados Eu tirar 3 espadas Ou 6 espadas Apenas com dois dados Vamos discutir isso aí E comparar com isso Essa aí vai ser A segunda discussão Certo? Vamos lá Muito bem Então nós temos dois dados E nós queremos saber Qual é a chance De sair 6 espadas Então o espaço amostral Vai ser o que? Dois dados 6 possibilidades No segundo 6 no segundo Opa 6 no primeiro 6 no segundo 36 Tá? Qual a probabilidade De saírem 6 espadas Então eu quero sair 6 espadas Pessoal Para sair 6 espadas Só tem uma possibilidade É sair o lado De 3 espadas Num E o de 3 espadas No outro Então eu vou ter só É uma possibilidade No primeiro dado E uma no segundo Ou seja Eu só tenho uma possibilidade Que era o mesmo caso De antes Que no mesmo caso Também Só era ou da MO Ou da MO Aqui é 3 espadas Ou 3 espadas Então o que é a minha probabilidade É 1 sobre 36 Que é Olha aqui o valor 2,78 É o mesmo valor Que a gente achou Na última conta Que essa aqui É mais rápido Do que fazer Daquele caso lá Então só O que lá eu usei Para não mudar o raciocínio Para vocês verem Que dá para pensar De mais De uma maneira diferente Obviamente os problemas Vamos adiante Então agora Para o outro problema Qual a probabilidade De serem 3 espadas O espaço amostral Vai ser o mesmo Né pessoal Agora a pergunta Para sair 3 espadas Vamos pensar Eu tenho que ser Pelo menos 3 espadas Porque se sair 4 Eu também completo a linha Então 3 espadas Então 3 espadas Pode ser assim 1 e 2 Pode ser 1 e 3 Pode ser 2 e 2 Pode ser 2 e 3 Pode ser só um dado Saindo 3 e não saindo mais nada Já serve Ou os dois dados Saindo 3 Então o que a gente vai ter que fazer A gente vai ter que contar Esses casos E ver quantos são os favoráveis Do total desses 36 Então vamos lá Vou dividir em casos aqui Primeiro caso Se sair 1 e 2 A gente vai pensar assim Vamos supor que o primeiro dado É 1 e o segundo dado É 2 Então eu tenho uma possibilidade Primeiro dado E uma para o segundo Que é isso aqui 1 vezes 1 Por que eu estou multiplicando por 2? Porque é o seguinte Pode ser esse dado 1 E esse dado ser o 2 Então eu tenho só uma possibilidade Para cada Mas pode ser o contrário Pode ser esse 2 e esse 1 Então por isso que eu multiplico por 2 E aí sai 2 dados Eu poderia pensar de uma maneira mais direta Que é assim Qual é a probabilidade Qual é as possibilidades Que eu tenho o primeiro dado 2 ou 1 Qual é a possibilidade Que eu tenho para o segundo É só uma Que é a que não saiu no primeiro Entendeu? É como se tivesse Eu tenho duas possibilidades Uma espada ou duas espadas Então eu vou lançar o primeiro dado Saiu No segundo dado Tem que sair o que não saiu nesse Então eu teria só uma possibilidade Daria eu fazer direto 2, 1 Eu só estou usando aqui Porque eu usei o mesmo raciocínio Que eu usei lá na outra 1 e 3 é a mesma coisa Vou ter uma possibilidade para o segundo Uma possibilidade para o terceiro Que é 1 e 3 Mas pode ser o contrário É 3 e 1 Por isso que eu múltiplo por 2 Ou eu tenho duas possibilidades No primeiro A possibilidade para o segundo É a que não saiu no primeiro 2 e 2 É 1 vezes 1 Que vai dar 1 Por quê? Porque aqui não tem diferença Tem que ser 2 no primeiro E 2 no segundo Então eu tenho só uma possibilidade Já temos 5 O 2 e o 3 É a mesma coisa Que esses dois aqui Eu tenho uma possibilidade Para o segundo Uma para o segundo Só que pode ser Opa Uma para o primeiro Uma para o segundo Mas pode ser 2 e 3 Ou 3 e 2 Por isso que eu múltiplo por 2 Ou Outra maneira de pensar Eu tenho duas possibilidades primeiro Que é 2 ou 3 Saiu 2 ou 3 Então sobrou só uma possibilidade Para o segundo 2 vezes 1 Também seria 2 Já estamos em 7 Agora vamos ver o caso Que é apenas um dado 3 e 1 dado E o outro dado Não pode ser espada 3 espadas Então o que acontece O primeiro dado Eu tenho uma possibilidade Que é quem? Que é o 3 O segundo dado É o que? Não pode ser espada Então me sobram 3 possibilidades Que é o arqueiro A cavalaria E o da M.O. Então sobram 3 Mas pode ser o contrário Pode sair esses caras No primeiro dado E o 3 espadas No segundo Por isso que eu múltiplo por 2 E dá o que? 6 Tá? E a última possibilidade Nós já estamos em quanto? Aqui pessoal A gente estava em 7 Com 6 13 Essa aí 3 nos dois dados Bom, aí não tem esquema É igual o 2 e 2 A gente tem uma possibilidade Primeiro Uma para o segundo É mais uma possibilidade Então o total ficou 14 E aí a gente pode calcular A probabilidade de sair Essas 3 espadas Com dois dados Repara Que vai ser 14 sobre 36 Que é aproximadamente 38,89% Então tá aí pessoal Uma brincadeirazinha Com a probabilidade Dentro do Age of War Joguinho que saiu pela Precisamente aí Foi lançado no Diversão Offline Nesse ano Eu praticamente gosto Porque brinca com bastante Matemática Tenho usado com os alunos lá E tem que se divertir Bastante o jogo Então se tiver a oportunidade Compra ou dá uma olhadinha Lembrando que Para comprar É na Guilda dos Jogos Valeu pessoal Até o próximo vídeo Espero que tenham gostado Abraço